Blinken reuniu com o ministro dos Negócios Estrangeiros Dmitry Kuleba e na agenda tem também a reunião com o presidente Volodymyr Zelensky e com o primeiro-ministro Denis Shemal para discutir a contra-ofensiva em curso e os esforços de reconstrução. É sempre bom e de fato inspirador estar na Ucrânia e voltar à Ucrânia. Esta é já a quarta vez que venho à Ucrânia desde a agressão russa em fevereiro de 2022. Cada vez que aqui estou, fico impressionado com a extraordinária resiliência e bravura do povo ucraniano, das forças ucranianas e da liderança da Ucrânia. A viagem de Blinken teve como objetivo avaliar a contra-ofensiva de três meses da Ucrânia e sinalizar o apoio contínuo dos Estados Unidos aos esforços de Kiev para expulsar as forças do Kremlin após 19 meses de guerra, em meio a preocupações entre alguns aliados ocidentais sobre o ritmo do progresso, de acordo com os funcionários dos Estados Unidos.